E aí, gente? Aqui é a Paulinha e eu venho com uma missão pra vocês. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal do Menino Rubro Negro e dar essa moral pro meu amigo Max, que tá sempre trazendo muita informação e conteúdo bom. Fala, nação! Mais um dos Toques com Juba Ketop aqui no canal do Menino Rubro Negro. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Simbora pra mais notícias! Aê, nação! Mais três pontos pra conta. Chama, graças a Deus, os três pontos vinheram Flamengo, Atlético e Pranaense. Nós estávamos vindo de dois desfalques e esses três pontos eram muito importantes. O Atlético veio desfalcado, não é gente bobo nem nada, resolvemos o serviço, né? Gente, é um jogo que não dá pra se analisar o Atlético, porque eu acho que o Atlético até já sabia que seria um jogo difícil no Maracanã com torcida e mandou, não mandou o que tinha de melhor, né? Então, eles camuflaram o jogo deles ali, talvez até pra gente não saber como eles irão jogar contra a gente na Copa do Brasil. Mas, vendo pelo lado do Flamengo, o Flamengo entrou com o time titular que me agrada muito, muito mesmo, porque ali naquele meio, Arão, Andres e Arrascaeta, é o meio, eu acho que a grande maioria quer, né? Um ou outro, fala aqui Diego ou Thiago Maia, é uma discussão plausível, é uma boa discussão, mas pra mim, ao meu ver, é um time muito bom de se jogar bola, porque a gente tem o domínio. O Andres, aos poucos, ele vai se adaptando, não demorou pra se adaptar, eu acho que ele entrou, assim, em alguns jogos seguidos ainda e não comprometeu nunca. Deixou a desejar em situações de marcações? Deixou em alguns jogos, é bem verdade. Mas, assim, não dava pra pedir tanto, né? Ele tava se entrosando com a equipe, mas eu acho que o time que entrou ali ontem é o time ideal, com uma exceção. A gente viu, né, que o Gustavo Henrique foi genial na Libertadores, aí o Renato Gaúcho, não. Se o Gustavo Henrique jogou muito bem, então se daqui é o Gustavo Henrique, tira. Colocou o Léo Pereira. Gente, o Léo Pereira, né? O Léo Pereira vem até de algumas boas atuações, é porque a gente tá acostumado com o Rui, né? Então, como ele nunca comprometeu nos últimos jogos, então ele vem de algumas boas atuações. E aí, ele entrou ontem, eu acho, assim, que o Léo Pereira tem que jogar do lado do Rodrigo Caio. Então, quando sai Davi Luiz, quem tem que jogar é o Gustavo Henrique. Se sai o Rodrigo Caio, talvez jogue o Léo Pereira. São situações de posicionamento que parece besteira, mas eu acho que pro zagueiro é bem importante. E, curiosamente, teve um lance do jogo do pênalti, né? O suspeito pênalti, que o VAR depois anulou, que o Léo Pereira foi dar o bote de primeira. Zagueiro, pra mim, e da forma que ele foi, ele foi muito imprudente, né? E, em seguida, teve o Rodrigo Caio também, prudente, que meu coração gelou. Falei, não acredito. Não acredito que o Rodrigo Caio se machucou de novo. Mas, ainda bem, não foi nada demais, assim, o Rodrigo Caio passou intacto desse lance. No jogo de ontem, teve alguns jogadores que estavam pendurados. E dois deles eram o Isla e o Arrascaeta. Curiosadamente, eles vão pra seleção deles e levaram o amarelo aí. Top! Não vão cumprir suspensão lá nas seleções deles. Já que a gente vai ficar desfalcado, né? Ainda bem que eles foram bastante inteligentes pra isso, né? Ontem, o Maracanã, com pouco mais de 8 mil pessoas, deu pra escutar bastante o grito das 8 mil pessoas, gritaram por mim. Gente, ver o público no Maracanã, qualquer jogo que for, nós somos o 12º jogador do Flamengo. Não tem como negar, escutar, vocês apoiando ali, com certeza, traz outro ritmo de jogo, né? E aí, a gente resolveu o jogo no primeiro tempo ali. Gabigol tá sem os gols, mas tá com assistência em dia. Aquela jogada programada ali pro outro lado do Bruno Henrique. E deu super certo no primeiro tempo ali que todo mundo quer, né? No primeiro tempo que a gente desconheceu o adversário. Aí o BH sentiu, né? No primeiro tempo ainda. E no segundo tempo entrou o Kennedy. O Kennedy, gente. A galera começou a criticar já o Kennedy, mas a gente sabia. Quando a gente contou pelo Kennedy, a gente sabia que ele tava fora do peso, que ele tava bastante tempo sem jogar, ainda teve Covid. Então, assim, vamos dar uma colher de chá pro Kennedy, pra gente não queimar ali o nosso reforço. Vamos dar essa colher de chá pra ele. Eu tô com o pé atrás, mas eu tô dando essa colher de chá pro Kennedy, né? Quero ver o que ele tem mais ali pra mostrar pelo Flamengo. Ele jogou, acho que, uns 50 minutos, deu os dois chutes no gol. Não, dois chutes, um no gol e um pra fora. Fez duas faltas e sofreu apenas uma. Mas também não dá pra pedir muito, né? Eu acho que o Renato tá colocando ele mesmo, como ele disse na coletiva, mas pra ritmo de jogo. Não é ali mesmo pra ele fazer uma diferença, é mais pra ter o ritmo de jogo. E aí, aos poucos, ele vai demonstrando o bom futebol que ele tem pra gente. E também, né, no segundo tempo, a gente teve René. René. Eu não sei por que todo jogador que a gente pega um macismo assim, o Renato Gaúcho vai colocar. Então, eu já até cansei de falar sobre o René. Daria oportunidade pro Ramon, já falei milhões de vezes. Mas o Renato não escuta a gente. Então, o René entrou, fez lá o joguinho dele. O jogo já tava resolvido, né? Quando o jogo tá resolvido, coloca esses caras aí e vai. Tanto é que o jogo não mudou muito no segundo tempo. Entrou o Michael, entrou o Pedro, mas não mudou, né? O placar já tava resolvido. E o Atlético mesmo já sabia. Foi aquele segundo tempo meio morno, né? Talvez saia um gol ali, outro não. E foi assim que foi, né? É um jogo que a gente resolveu no primeiro tempo, certeza mesmo. É certeza que foi um jogo muito calmo no segundo tempo. Não teve muito o que explorar, né? Mas pra dar o ritmo de jogo pros outros jogadores mesmo, que estavam vindo ali. E assim, um jogo que eu já esperava. Só que o meu palpite era 3x1. Mas aí a gente não sofreu o gol, graças a Deus. Diego Alves tá numa boa sequência, né? Por isso que é importante a gente ter ali um goleiro. E falando nos três já, né? Ontem saiu a notícia que a geração 85, Felipe Luiz, Diego e Diego Alves acertaram verbalmente a renovação de contrato deles. Eu tô esperando a doarra, até agora. Gente, não tava com medo, mas eu tô começando a ficar... Meu Deus, tá demorando muito. Mas enfim, geração 85, check, vai com certeza mais um ano aí. Em breve, mais informações. Agora, vamos atrás do mais de seis pontos da semana, né? Quanto o Bragantino, quarta-feira. E sábado, quanto o Fortaleza. Dois jogos, gente, difíceis. Nós vamos estar com bastante desfalques. Thiago Maia provavelmente não volta agora quanto o Bragantino, nem o Davi Luiz. E não sei do Diego. Mas provavelmente esses não voltam. Já temos alguns desfalques das seleções, né? Então, gente, além de ser jogos difíceis, a gente tem bastante desfalque. Nós sabemos que quando mexe ali na formação, alguma coisa acontece. Eu espero que se a gente sair com esses seis pontos nessa semana, vai ser uma semana para glorificar São Judas Tadeu. Porque não é uma semana fácil. O Fortaleza tá vindo bem no campeonato. O Bragantino também. O Corinthians sofreu ali para empatar com o Bragantino. Tem que ir bastante focado para esses jogos, bastante esperto. Porque são times que estão jogando bem organizadamente. Talvez o Flamengo tenha alguma dificuldade. Ainda mais não tendo a Rascaeta, que é o nosso principal criador. Aí vem o Vitinho. Daí você já imagina o tamanho da dificuldade do jogo, né? Mas assim, tô confiante. Vamos para a semana, vamos ver o pessoal treinando aí, quem vai entrar. E quem entre, dê a raça que a gente espera. Porque são jogos fora de casa também. O Bragantino já vendeu alguns ingressos ali. Então o Flamengo tem que ir com tudo para mostrar que ainda estamos no campeonato. São seis pontos muito, muito importantes. O Palmeiras já tropeçou, desculpa, quase não sai. E o Galo também vai tropeçar. Então, naturalmente, o Flamengo tem que fazer a parte dele que vai dar tudo certo. Gente, valeu. Mais um, dois toques de conjunto, o Paquetop. Não se esqueçam de dar o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal também, que em breve mais informações aí, mais pós-jogos. E a gente falando aqui sobre o Flamengo. Valeu. E não esqueçam, me acompanham também pelo Instagram, que lá constantemente tô falando sobre o Mengão. Simbora. Saudações, rubro-negras.